Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto? Todos colocados? A atenção foi dada a partida, partida excelente. Tomando a ponta, Iron Friend, Gripen em segundo, Jumanji apanhando em terceiro, avança por fora, tomou a segunda, toma a ponta, meio corpo de vantagem, Iron Friend em segundo, Gripen aparece em terceiro, em quarto aberto, Under Pressure, em quinto, Jogueiro, cruzar a seta dos 1.200 finais, e Jumanji tem um corpo inteiro, Iron Friend em segundo, Gripen em terceiro, Under Pressure, vai se aproximando em quarto, em quinto, próximo, Jogueiro, entram pela grande curva na ponta, Jumanji, Iron Friend em segundo, Gripen em terceiro, meio corpo, cabeça, Under Pressure, lá por fora, vai se aproximando em quarto, em quinto, Jogueiro, vão passando da primeira para a segunda, metade da grande curva, Jumanji tem cabeça, Iron Friend em segundo, Under Pressure, lá por fora, Gripen por dentro, lutam pela terceira, na quinta, colocação, Jogueiro, cruzar a seta dos 1.700, Jumanji, Iron Friend, Gripen próximo em terceiro, lá por fora, Under Pressure em quarto, contorna a curva de chegada, e entram pela reta final, tem vantagem, Jumanji, meio corpo, Iron Friend em segundo, Gripen com Under Pressure, aqui por fora, em quarto, Under Pressure, avança por fora, tomou a terceira, ficou lá no quarto escuro, lá por dentro, Gripen, avança, Under Pressure por fora, Under Pressure aqui por fora, vai dominando, alivrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Jumanji em segundo, Gripen, por fora, em terceira, 300 do vencedor, na ponta, Under Pressure, ele tem um corpo inteiro, Gripen, agora lançado por fora, tomou a segunda, Gripen, avança por fora, Gripen, Under Pressure, Under Pressure, Gripen, Gripen dominou, tem cabeça, levantagem, Under Pressure em segundo, Under Pressure, tenta voltar por dentro, Gripen, Under Pressure, Gripen tem cabeça, Under Pressure em segundo, Gripen, Under Pressure, Gripen, meio corpo, Under Pressure na dupla, cruzam a faixa final, terceiro, afastado, Iron Friend depois Jumanji, até Jogueiro, vamos aguardar o placar.